Pelo menos 32 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um atentado na Somália, na África. O ataque foi cometido por um homem-bomba em uma praia próxima a um hotel movimentado da capital do país. O local estava cheio. O grupo terrorista Al-Shabaab, que tem ligações com a Al-Qaeda, assumiu a autoria do atentado. Os extremistas, que controlam algumas partes do país, tentam impor um Estado Islâmico. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.